Salve rapaziada, eu sou o Boquinha, tô começando mais um vídeo pra vocês hoje Molecada, esse carro aqui tá, não é meu não, já tô falando, já que às vezes vocês ficam Ah, alguém tá carro novo, não é meu não, é emprestado porque eu tava de moto Acabei de receber uma ligação de uma amiga minha Ela cria Bulldog francês, tio, cachorro que eu sou apaixonado também, lindo Mano, e eu vou dar um pra minha namorada hoje Molecada, eu tenho uma notícia muito importante pra dar pra vocês hoje, tio O que que é, Boquinha? Mano, Smart Wet Hero 2 Adventure, a prova d'água Mas aí, mano, o que que tem de legal nesse relógio? Ele é de graça, tio, de graça Vai no primeiro link da descrição aí, mano, você vai adquirir o relógio de graça Você só vai pagar o frete, mano E mano, pra você que curte um relógio mais avançado, tá ligado? Com mais tecnologia, vou mostrar pra vocês aqui agora E mano, tem o Smart Wet Hero 3 Pro Advanced, a prova d'água também, mano Esse é o mais louco que tem, mano Tem na cor branca, que ele é lindo Tem o preto, tem o verdinho Mano, olha esse verdinho, cara, que louco Tem o azulzinho, vermelho Tem esse aqui que eu não sei como é que é, mas é bonito também Mano, esse rosinha clarinha aqui, ó, feminino Top, top, top Um inteiro preto, mano Mano, esse é mais básico, tá ligado? Mas mano, o relógio é lindo E se você vai pagar numa promoção hoje de R$299,00 por R$199,90, mano Baratíssimo Esse relógio aqui na minha cidade deve custar uns R$300,00, tio Você tá pagando a metade do preço por um relógio pancada, mano Mas é isso aí, mano Vai no primeiro link da descrição se você vai conseguir o Smart Wet Hero 2 Vai no segundo link da descrição se você vai conseguir o Smart Wet Hero 3 Pro Advanced Beleza? Tamo junto, molecada E eu tô indo lá agora levar pra ela uma bebezinha, coisa mais linda do mundo Uma feminha Mano, tô apaixonado por ela, tio Apaixonado mesmo Olha ela aqui Olha que coisa mais fofa Que linda que ela é Mano, minha namorada vai adorar Vai devagar, vai devagar, calma, segura Mano, é a coisa mais linda do mundo ou não é? Olha que coisa mais linda É uma filhote de bulldog francês Eu acho que ela vai chamar Cherie Porque ela é francesa Ela é um luxo Né? Mas, molecada, vou desligar aqui Daqui a pouco eu volto, tá? Olha que coisa mais fofa E tá na reserva Peguei o... Essa nave aqui do meu brother Ela é rebaixadona, mano Já rampei uns três quebra-mola com ela E a Cherie tá aqui, né? Cherie é o nome dela Francesa Mano, daqui a pouco eu volto Mano, cheguei aqui Já chamei o Felipinho pra me ajudar Ô, Felipinho, toma a câmera Segura a câmera Agora nós é o cameraman Olha o cachorrinho, que bonitinho, mano Que coisa mais linda aí É ela Ela, né? É verdade Cherie 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 de la France É a franceira Eu vou fechar aqui A coisa mais fofa do mundo Olha A coisa mais linda Boinha Carina nem viu ainda Oi, Carina Oi Qual que eu trouxe pra vocês, presente? Ai, que bonitinho É ela? É ela? Oh, meu Deus Olha, mãe Olha aí, só Ai, que linda Ai, Cherie É Cherie, boquinha? Cherie Cherie de la France Ai, que fofa Ela tá gordinha Ela é a mais linda Quanto tempo? Ai, meu Deus Olha, eu não sei quanto tempo não Mas tá escrito aqui no manual Ela já vem com o manual Olha, tô até com a camiseta do bodoquinha É o mesmo jeito que você Nasceu em setembro É, é verdade a camiseta Olha, tô com a camiseta É, um do novo Um do doguinho Né, Cherie? Que gordinha Ó, gente Coisinha mais linda Não pode ficar segurando muito ela, tá? Que ela ainda é um bebê Não pode sair com ela Então, olha a cara dela de assustada Ela não gostou de você, não É de mim que ela gostou É tigrada Ela é Ela é tigrada Ó, gente Ela é um preto Mas é um preto meio tigrado Ó Não é um preto liso E essas manchinhas aqui que tá saindo É porque ela não toma sol Então ela tem que tomar sol Pra sair esses negócios aí Mas daqui a pouco eu explico pra vocês o que acontece E a dieta dela? Coisa mais linda Só come picanha Só come picanha Ah, que horrível Né, coisa mais linda E ela late alto? Eu não sei Eu acho que ela é muda Eu ainda não ouvi ela latir não Eu também queria ver Eu queria escutar a batida Meu tia é fofa Olha a unha pintada de vermelhinho Não, não Não comece com as viadades não Pra parar Tem que pôr um piercing assim na testinha Não Amor, ela precisa de brinquedo, né? Brinquedo Então, então As duas já vão comprar então Vai Já compra um saco de ração de De 50 quilos Pra dar até o ano que vem E a nutricionista? Falou da alimentação, né? Ah, nutricionista aí, ó É picanha, Vi Você vai comer picanha Né, Cheirinha? Ela é vegana? Não, não, não Não, não Não come essa não Não Que coisa mais linda Late pra gente ouvir Late Ela não late Não, porque quando o bebê lasce A gente quer escutar o chorinho, né? Não, não, não Ela não vai latir Mas ela é muito quietinha É um amorzinho É? Aí, molecada Cheirinha Chegou Mano Chega, que bacana, Cheirinha É minha cara Minha sogra falou E o almoço Eu só quero saber do almoço Não, é com dinheiro Não tem nariz, Cheirinho E o almoço? Ninguém vai fazer o almoço, não? Imagina, a gente com a comida É? E eu nada, né? Vou levar de volta a cachorrinha aí Vou levar de volta Mano A cachorrinha é linda, mano Vou pegar uma steakzinha Mano Ela é linda Linda, linda, linda E aí, molecada O vídeo foi esse, mano Adorei Tem uma nova integrante na família agora Eu vou tirar várias fotos dela Eu pretendo fazer um book dela Vocês já viram? Aqueles filhotinhos que fazem book Mano Que quero fazer Ela é linda Mas é isso aí, molecada O vídeo vai ficando por aqui É nóis Deixa aquele joinha lá Pra fortalecer a gente É nóis Valeu Falou Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.